Fiz uma casa Muita rede boa pra nós descansar Beirando a seca tem uma pica d'água Uma lagoa grande que é pra nós pescar Muita galinha, fogo no chiqueiro Passa do gado, banho, um cavalo branda É com vocês, menino! Fiz na cozinha um fogão de lenha Uma chaminé pra não enfumaçar Chanela e porta eu não pus tramela Pois não tem visita pra incomodar Lá não tem luz, mas eu já dei um jeito Durrumei um lampião pra iluminar A casa é coberta de safé Mas é caprichada pra não gotear Eu tô indo lá pro pé da serra Mora na casinha que eu fiz por lá Tô levando a minha viola Com os passarinhos eu quero cantar Eu tô indo lá pro pé da serra Mora na casinha que eu já fiz por lá Tô levando a minha viola Com os passarinhos eu quero cantar Aô, meus amigos João Carreira e Capataz Vamos levar a extraordinária pro pé da serra, amor Aô, Caio César e Diego Duvido que não tenha mulher que não queira ir pra um racho desse A nossa cama eu fiz de madeira Com coção de palha, boi bem macia No nosso quarto uma janela grande Que a cadeira o sol nascer de manhãzinha Ali eu quero viver minha vida Ser muito feliz com você do meu lado Quero acordar ouvindo os passarinhos Fazendo dueto com o cantar do galo No chão da sala eu pus um tapete de um couro cru de um boi erado Uma lareira pra escandar o frio quando no inverno estiver gelado Fiz tudo isso pensando em nós dois Não sei bem certo se é o que você quer Pense pra não se arrepender depois Se você não quiser eu levo outra mulher Eu tô indo lá pro pé da serra Mora na casinha que eu fiz por lá Tô levando a minha viola Com os passarinhos eu quero cantar Eu tô indo lá pro pé da serra Mora na casinha que eu fiz por lá Tô levando a minha viola Com os passarinhos eu quero cantar Obrigado João, obrigado Capatão Eu, Caio, César e Diego